Está no ar o 100% Motor, o seu programa que toda semana traz conhecimento e informação sobre o universo dos motores. E olha gente, hoje o programa está caprichado, a gente preparou matérias exclusivas sobre todas as curiosidades que estão acontecendo aí no mercado. Há dois anos a Jack Motors chegou no Brasil superando todas as expectativas. Em apenas um dia, 50 concessionárias foram inauguradas e as grandes estrelas foram o J3 e o J3 Turin. Agora a marca mais uma vez mostra seu poder de inovação, apresentando uma profunda reestilização, externa e interna, nos dois modelos. Mais do que um mero redesenho, o J3 e o J3 Turin trazem uma estética totalmente distinta e elaborada no centro de design da Jack Motors em Turin, na Itália. A nova concepção trouxe uma personalidade diferente para os carros que ganharam uma frente inédita. Na dianteira há um novo conjunto óptico, com lanternas maiores. A grade cresceu, assim como o logotipo da Jack. Frisos cromados foram adicionados ao desenho, atribuindo aos modelos um status de classe superior. O para-choques está mais elegante, com linhas mais fluidas. A grade inferior também aumentou de tamanho. Os alojamentos dos faróis de neblina são novos, assim como o capô e o paralamas foram redesenhados. A proposta estética da dianteira também foi adotada na traseira do J3 Turin. O modelo está com visual mais elegante e também, devido às novas linhas, a impressão é de que a traseira cresceu. Tudo por conta de um conjunto horizontal, onde cada lanterna se divide entre o paralama e a tampa traseira. O novo para-choque tem contornos em alto relevo e a adição de luz espia. Outras novidades são as novas rodas de liga leve e a chave, tipo canivete, para todos os modelos. As mudanças de design não se restringem ao exterior do veículo. O J3 e o J3 Turin também trazem grandes novidades no interior. Todo o painel de instrumentos foi redesenhado. O volante em três raios traz um elemento vazado na base e apliques de black piano. A empunhadura está ainda melhor, com o inédito revestimento de couro e comandos de áudio agora ficam ao alcance da mão direita. Ao invés do tradicional conjunto único de velocímetro e contagiros, o quadro de instrumentos está com uma nova iluminação e traz mostradores individuais, com filetes cromados. O nível de combustível e o termômetro de água do motor estão inseridos nos instrumentos maiores. Os odômetros podem ser vistos em uma tela de LCD, que também indica qual porta do veículo está aberta. Com isso, a leitura de tudo o que ocorre dentro do carro está mais fácil. As alavancas de seta e limpador também são novas e as aletas de ventilação ganharam um desenho quadrado, que facilita o ajuste do direcionamento de ar. À esquerda do volante, agora estão os comandos dos retrovisores e a regulagem elétrica de altura dos faróis. Combinando com a direção, o console central é inteiramente novo e também traz o acabamento em black piano. Na parte superior, ele recebeu um equipamento de áudio integrado. Para isso, os controles de climatização foram deslocados para baixo, tudo ficando ainda mais ergonômico para o motorista. Completando a lista de novidades, há novas teclas de acionamento dos vidros elétricos, comando de travamento central das portas e porta-trecos com espaço para copos, tanto na posição do motorista, passageiro e também no console central. Todas essas novidades vieram para deixar ainda mais atraente o J3 e o J3 Turin, modelos que sempre se destacaram por terem a maior lista de equipamentos de série do segmento. Ambos saem de fábrica com ar-condicionado, direção hidráulica, freios com ABS e EBD, duplo airbag frontal, acionamento elétrico de vidros, travas e retrovisores, faróis com regulagem de altura e sensor de estacionamento, e ainda CD player com seis alto-falantes e entrada USB, rodas de liga de alumínio Aro 15, entre outros itens. A versão J3 Turin também se destaca pelo seu porta-malas com capacidade para 490 litros. O J3 e o J3 Turin continuam sendo equipados com o moderno motor 1.4 litros, 16 válvulas e duplo comando com 108 cavalos de potência e transmissão manual de 5 velocidades. Além do bom desempenho, os modelos possuem uma ótima relação custo-benefício e garantia de seis anos sem limite de quilometragem. Com as profundas evoluções no design, o J3 2014 e o J3 Turin 2014 já começam a ser comercializados por R$ 35.990 e R$ 37.990, respectivamente. A Jack Motors do Brasil pretende vender a cota de 25 mil unidades da marca até o fim de 2013, limite acordado pelo programa Inovar Auto. Espero que você tenha curtido o nosso programa, essa foi mais uma edição do 100% Motor, sempre trazendo informações e novidades para você sobre o mercado automotivo. E você já sabe, na semana que vem tem mais, mais informações, mais novidades, por isso fica ligado todo domingo de manhã, hein? Eu espero você na semana que vem, tchau, tchau, um beijo!